A Confederação Moçambicana das Associações Econômicas CTA e FSD-MOS, Instituição Ligada a Investimentos e Inclusão Financeira, rubricaram um memorado de entendimento que visa a criação de um novo veículo financeiro de capacitação das pequenas e médias empresas. O acordo assinado vai servir igualmente para a criação de um fundo para apoiar, alternativamente, financiamento que crie robustez e participação das pequenas e médias empresas nos megaprojetos. À luz do presente memorando, pretende-se assegurar o intercâmbio técnico em matérias de estabelecimento de um mercado de capitais dinâmico e forte que possa promover a poupança e o desenvolvimento da economia. Um dos objetivos do acordo será o de providenciar apoio técnico e financeiro na implementação de projetos de interesse comum das partes. Muito recentemente lançámos o projeto de certificação, para o NECED e também pelos desafios das nossas pequenas e médias empresas vimos a necessidade de promover o mercado de capitais, resolvendo a questão da competitividade que é limitada ao acesso ao financiamento. Pretende-se com a plataforma permitir que as pequenas e médias empresas possam participar nos grandes projetos através de um financiamento alternativo para o desenvolvimento. Calcula-se que até maio do próximo ano, a equipa de consultoria que trabalha no projeto tenha traçado as formas de participação das PME. Temos vindo a trabalhar com a CTA, na perspectiva de, em conjunto, identificarmos quais são as outras alternativas de financiamento que podem ser dadas às pequenas e médias empresas, o que é que pode ser feito às pequenas e médias empresas para elas poderem aceder a esse tipo de financiamento, o que é que podemos fazer no fim do dia para que tenhamos um mercado de capitais desenvolvido de modo a responder às necessidades que o país tem neste momento. O acordo servirá de base de um fundo de gestão própria e independente.